Nicolás Maduro não revelou detalhes do plano, mas disse que o objetivo é solucionar a crise energética do país. Desde o começo de março, quase 90% da Venezuela tem sido afetada por quedas de luz, incluindo a capital Caracas. A situação tem agravado os problemas econômicos e humanitários. Falta água nas casas de todo o país. Nos mercados, um galão de 5 litros custa o equivalente a 2 dólares, sendo que o salário mínimo mensal na Venezuela é de 6 dólares. Por isso, se tornou comum ver cenas como essas nas ruas. Moradores buscando fontes alternativas.